No dia do motorista, queremos celebrar aqueles que mantêm o mundo em movimento. Do amanhecer ao anoitecer, eles enfrentam estradas desafiadoras, levando pessoas com segurança e conforto. São verdadeiros heróis do volante. Eles são a conexão entre entes queridos, trabalho e diversão. Entregando pacotes e encomendas, nunca deixam nada para trás. Com dedicação e profissionalismo, estão sempre prontos para servir. No dia do motorista, agradecemos a todos por sua determinação e habilidade. Vocês são a força que move o mundo. Feliz dia do motorista. Uma homenagem, TV Cidade Record, Jovem Pan e Portal Agora MT. Oferecimento, Trendlock, homenageando os heróis da estrada. Recuperadora de pneus Lodge, BR-364, quilômetro 211, autoescola Dourado. Responsabilidade com o trânsito. Esse é o nosso maior compromisso.